E aí galera, tranquilo com vocês, Fernando aqui na área novamente trazendo a continuação de Dragon Ball 1 e vamos visitar o palácio da... Eu não lembro do nome dela, se é Baba, mas enfim... Seguindo as instruções do Mestre Kami, Goku e Kuponinha chegaram à casa da Adivinha. Será que ela poderá lhes dizer onde está a última esfera do dragão? Baba, Adivinha, ó, vocês todos são muito jovens. Você é Baba, Adivinha? Que nome mais estranho. Adivinha? Soa Baba, Adivinha, não Adivina. Olá, tem algo que eu preciso que procure, Adivinha. Certo, mas vai lhe custar uma boa quantia em dinheiro. Aliás, isso é o que normalmente lhe custaria, mas eu sei que nenhum de vocês tem dinheiro. Então o que podemos fazer? Bem, vocês poderiam enfrentar os meus lutadores. Se eu conseguirem derrotá-los, adivinharei pra você de graça. Maravilha, de acordo. Isto é tão emocionante. Muito bem, que comecem as luz, tá? Akuma! Sem enrolação, mano. E aí? Vamos lá. O que é? Algoom. 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 Olha, cara, eu tenho que ver. é esse cenário bem fácil de jogar um gol Ah, fala sério Beleza Onde já era? Te venci, quem é o próximo? Maldição, você é muito forte, menino Mas agora você vai ver só O próximo oponente é muito forte Venha lutar Estou indo Certo, eu vou te vencer Não vamos nos ajudar antes do combate? Ah, claro O seu cheiro é muito familiar É agradável Certo, que comece o combate Vamos lá O avô dele, Gohan Ah, o cheiro de Lotha aqui é diferente Ah, caraca O que é? O que é? O que é? Caraca, ela é doente mano. É um desafio de verdade, hein? Eu pensei que ele ia pular de novo. Hum, desgravado. Aí já era, peguei. Eu acho que ele ia pular de novo. Toma! Demorou mais do que eu imaginei. Já tá, consegui. E aí, o que achou? Ganhei de novo, não? Eu desisto, você venceu. Você ficou muito forte, Goku. Estou feliz que tenha treinado tanto. Como sabe meu nome? Não pode ser. Sim, sou eu, Gohan. Vou, 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 vou. Interessante. Estou surpreso por não ter sido padre para você. Tudo bem, como prometido. Adivinharei o que queria saber. Ah, estou vendo a esfera. Está se movendo. Ela está dentro de um veículo. A uns 12 km daqui. Obrigado, eu vou até lá. Obteve o gorro de Gohan. Agora você pode jogar com Gohan no modo 1 contra 1. Salvando concluído. Ruas da cidade. Ah, quem é? Ei, me dá a esfera do dragão. Ah, me lembro de vocês. São os que tentaram me matar antes. Ah, ah, ah. É impressionante que tenha encontrado essa esfera do dragão. Estão tomando alguma maldade, não é? É melhor que me entregues. Não posso fazer isso. Eu também estou reunindo as esferas do dragão. Te proponho um acordo. Vamos lutar. Se você ganhar, eu te darei essas esferas. Mas se ganhar, você nos dará as 6 que possui. O que acha? Temos um trato? Claro. Se para você está bom. Para mim também está. De acordo. Então vamos lutar. Dessa vez será muito diferente. Vamos, combinação. Tem bastante sangue, bicho. Opa. Mas se for lento desse jeito, tá bom. Opa. 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 Fazarei. Opa. Tuy. 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 Mano, tem muita queda de FPS aqui, mano. Seu Deus doido. Tuy tuy. Seu Deus doido que tu chega aqui lento. Eu tenho que chegar aqui. Não! Cai bicho aê! Área livre! Esses três é um barato. Goku derrotou Pilaf e seus lacaios facilmente. Enfim conseguindo todas as esferas do dragão. E assim levando Upa consigo. Chegou a terra do Karim. Lá pediu o Xelong que ressuscitasse bora. Depois de cumprir a promessa feita a Upa. Goku se prepara para o torneio mundial. Deixando para trás o Mestre Kami e os outros. Partiu para um treinamento rigoroso. Salvando. Área do torneio. Beleza. Se passaram três anos e se celebra uma nova edição do torneio mundial. Que nível de combate veremos agora que Goku se tornou mais poderoso? Kami. Goku ainda não chegou esse garoto. Kuririn. O que Goku está fazendo? Ele não vai chegar a tempo. Será que foi pedir o pico? Ou tem a parte do Tenshihan? Oh oh. Falta apenas três minutos. Ei. Ei olá todos. Ah. Tá pequeno ainda. Tenshihan. Como vão? Como estão todos? Tenshihan. Estamos bem Goku. Você sempre nos deixando com o coração na mão. Bom. Já está na hora. Boa sorte no torneio. Sim. Acho que vou ganhar. Primeiro combate do torneio mundial Goku vs Chaos. Olá. Você é realmente forte? Claro. Eu não vou perder para você. Ótimo. Vou me empenhar muito. Esse é um combate entre a Academia Tartaruga e a Academia Grow. Que comece o primeiro combate. Vamos lá. Vai lá. Ótimo. O Chaos pula demais aí. que vaca Já era, falso e fichinha, deste ranking vai ser mais dureza. A gente vai enfrentar também, se não me engano, até o Master Kami. Consegui? Me pergunto se o Master Kami teria me visto. Segundo combate do torneio, Goku vs Kuririn. Ah, essa luta no torneio é da hora. Goku não se atreva a utilizar menos que toda sua força. Claro, certamente não irei. Teremos um combate entre os dois membros da Academia Tartaruga. Então que comece o combate. Vamos lá Kuririn! Kuririn já envasado, hein? Tem que pular ele e toma! Não! Lá da lente, cara! olha, jogando minha estratégia pula Lá da neto Caraca, ele pegou os zonk, hein, ui Haha Hehe, sinto muito, mas eu ganhei Terceiro combate, Goku vs Tenshihan Essa deverá ser uma luta fácil Estou entusiasmado em fazer o combate final contra você Eu te ensinarei uma técnica que eu estive reservando Quem será o campeão? Eu não começo ao final Tenshihan desse embaçado aqui, hein Tenshihan Levanta, meu filho Toma, o cara tem uma barrinha de vida mais que eu, mano E aí, peste Ah, não acredito Tenshihan 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Cara, ele me deu na hora certa. Toma, quase que eu vou, hein? Impossível, como pode um demônio como eu ser derrotado por um simples humano? Eu vou te levar comigo. Ah, ele mata a nuvem voadora. Ah, ele me acertou de jeito. Me pergunto quanto tempo terá passado. Ei, quem você pensa que é? Eu sou o Goku e você. Goku, que nome mais diferente, eu me chamo Jachirobe. Ah, essa coisa que você carrega no pescoço é uma esfera do dragão, a esfera de uma estrela. A encontrei faz uns três anos, algum problema? E assim, o Goku se encontrou com o Jachirobe e também com uma esfera do dragão. E então, o Rei Piccolo aterrissou o próximo a Goku. Eu, o Rei Piccolo, vim até aqui para matar um inseto insignificante como você. Rei Piccolo? Ah, parece que aqui também tem duas esferas do dragão. Ei, Goku, pode ficar com essa esfera. Ei, você é o chefe daquele que matou o Kuririn e que roubou a esfera do dragão? Eu vou te encher de pancadas. O Goku está acabado. Nossa, o... Ah, eu nem vou lutar, tá? Ei, Goku, reage, ei. Ah, ofegando. Droga, eu não fui para e para ele. Ele era duro como uma pedra, não é? Ei, odeio ter que pedir isso, mas poderia me levar para a Torre do Karim? É que eu não consigo me mover. Bem, eu não penso em te deixar aí. Mas em compensação, você terá que me convidar para comer, certo? E assim, Goku e Jachirobe se dirigiram para a Torre do Karim. Entretanto, o Rei Piccolo matou o Mestre Kami, que lutou desesperadamente. E pegou as esferas do dragão. Logo, graças a Xilong, recuperou a sua juventude e depois também matou Xilong. Piccolo, ah, 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 sim, este é o meu poder. Voltei a ser um corpo jovem vigoroso. E é a hora em que o Rei começa a governar o mundo. Goku e Jachirobe, enfim, escalaram a Torre do... A topo da Torre do Karim. Quando o Karim o recebeu, ele já estava sabendo sobre o Rei Piccolo. Afim de despertar o poder oculto de Goku, ele sugeriu utilizar a Água Mística. Como Água Mística? Isso, uma Água Maravilhosa. Se eu beber, ela me tornarei mais forte? Não, posso lhe assegurar. A Água Mística tem o poder de despertar qualquer poder oculto que você possua. Então é melhor a se fazer ser a bebê-la e ver o que acontece, não? Mas a Água Mística é extremamente venenosa. Se sobreviver ao veneno, então o seu poder despertará. Até agora, ninguém que eu tenha bebido a Água Mística sobreviveu. Eu a beberei. Ficou maluco? Ou o que? É suicídio? Não vou morrer. E vingarei todos. Entendo. Nesse caso, venha comigo. Ei, onde está essa Água Mística? Água Mística está nessa gota, dentro dessa jarra. Vamos lá. Entre no jarro e encontre Água Mística. Bem, lá vou eu. Procuridão morrer. Ah, não dá, né? Ah, não dá, né? Ah, deu muito cenário. Ô, louco! Nobinha, né? Cachorrinho. Diferente. O que temos aqui? Ih, o negócio parece um labirinto. Ah, fala sério. Por que eu vou subir aqui? Ah, não dá, né? Tem um caminho lá embaixo. Tem um caminho lá embaixo. Ah, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 E aí Beleza. Ai. Caralho, chapelão. Beleza. Beleza. Pegamos a água da vida. Ah, você é o primeiro que sobrevive e realmente é alguém especial. Eu percebi. Noto que não sou a mesma pessoa de antes. Certo, vou ensinar o Rei Pico que é bom. Até eu estar animado a apostar em você. Sabe, acho que o Goku poderá ganhar. Bem, galera. Aproveitar. Vou ficar com essa gameplay por aqui. Pra não ficar muito comprida. Um grande abraço. Se cuidem. Valeu. Tchau.